Mãe de Deus, a Rainha Nossa, Mãe do Céu A ave cheia de graça, bendita, sejas mãe Te amo com amor eterno, sigelo de coração Quero então colocar minha vida em tuas mãos Sentir que podes vinar-me, mãezinha, com tua proteção Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és A ave cheia de graça, bendita, sejas mãe Te amo com amor eterno, sigelo de coração Quero então colocar minha vida em tuas mãos Sentir que podes vinar-me, mãezinha, com tua proteção Eu quero deixar, com tua proteção Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és Eu quero deixar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és Eu quero deixar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és Ser um pouquinho do que tu és Ser um pouquinho do que tu és Eu quero deixar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és Eu quero deixar, que o teu plano em mim possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és É a missinha de graça